Já está no mercado? É o SUV compacto 100% elétrico com que a Mercedes promete 426 km de autonomia. Apresento-vos o EQA. A primeira impressão é de que já vimos isto em qualquer lado. E não é de admirar, pois o EQA não esconde a respectiva origem, que é a do nosso já conhecido, com motor térmico claro, o GLA. Depois, olhem-se melhor, e os pormenores começam a ressaltar. E uma vez cá dentro, temos a certeza de que estamos perante algo completamente diferente. O enorme ecrã domina a paisagem interior do automóvel e aqui é possível fazer quase tudo. Ativar as várias funções do carro, como por exemplo os dispositivos de auxílio à condução, prevenção de acidentes e navegação com função a Electric Intelligence. Português, por favor. Inteligência elétrica. No fundo, é todo um conceito que permite otimizar a viagem, otimizar tempos de carregamento, distâncias, trajetos, etc. O que se pretende com isto é criar uma espécie de um ecossistema de navegação e de condução, em que se pretende dar a melhor experiência possível da utilização de um veículo que tenha a sigla EQA. Olá, Mercedes. Sim. Climatização. Estou a aumentar a temperatura do lado do condutor para 20,5 graus. Mas não é só no ecrã que é possível ativar todos os comandos. Há redundância com comandos físicos no automóvel. Bem, vamos nos meter à estrada e saber mais coisas. Em Portugal, o EQA está disponível, para já, apenas na versão 250, com uma potência de 190 cv, que é, como quem diz, 140 kW. Vai dos 0 aos 100 em 8,9 segundos e tem uma velocidade máxima limitada, eletronicamente, de 160 km por hora. É movido por uma bateria de iões de lítio que se encontra instalada num elemento estrutural na parte inferior do chassi e que tem uma capacidade de 66,5 kWh. A autonomia anunciada é de 426 km, de acordo com o ciclo de testes WLTP, e o consumo, em ciclo combinado, é de 17,7 kWh aos 100 km. Segundo a marca, os tempos de carregamento variam entre as 5 horas e 45 numa wallbox ou num posto de carregamento público, e os 30 minutos, para uma carga de 10 a 80%, num posto de carregamento rápido de corrente DC, com uma tensão de rede de 400 volts e uma intensidade de corrente de pelo menos 300 amperes. E este carregamento ultra-rápido permite recuperar, em 30 minutos, mais de 300 km. E, por fim, o preço do Mercedes-EQA no mercado nacional, que começa nos 53.750 euros. O prejuízo de carregamento kümb é um concurso de carregamento, e o automaização que foi oferecida por uma semana. E aí